Ai, que delícia que tá esse carnaval aqui em Salvador. Tô aqui no Camarote Quem, Vete Sangalo, junto com Guilherme Pinter. E aí, Guilherme? Fala pra mim, eu tava pesquisando sobre você. Você já foi desenhista? Já estudei desenho em São Paulo há um tempinho. E aí trabalhei, fazia muito frila em São Paulo, mas depois acabei tendo que escolher o que eu queria fazer de faculdade. Fui fazer desenho industrial, não curti muito. Fui parar na Bahia e aí vim trabalhar com cenografia, acabei descobrindo teatro e aí virei ator. E você tem, quais são as suas referências no desenho? Tem alguns ilustradores que você gosta muito? Eu sempre gostei muito do Will Wisner. Sempre, desde moleque, graphic novel. Então pra mim ele era uma inspiração muito grande, é um mestre. Então ele sempre, sempre foi uma referência muito forte. Legal. E você também anda de skate, né? Ou já aposentou de skate? Aposentei, aposentei, ainda brinco. Ainda brinco na lagoa ali, no bolzinho, dou uma brincada. Mas andei, andei bastante tempo em São Paulo, sou de São Paulo. E adoro andar de skate. Já chegou a competir? Cheguei a competir a Maduro um tempinho, só que eu não curtia muito competir. O negócio era mais for fun mesmo. Andar, sair por São Paulo andando pela Paulista. O senhor levou altos tombos? Altos tombos. Qual foi o pior? O pior foi... Tive uma sequência de... Durante seis meses eu engessei o tornozelo direito três vezes. E a terceira vez eu quase rompi o ligamento. Cheguei a estirar. E aí eu tive que dar um tempo grande. Fiquei três meses parado, engessei, fisioterapia, aquela coisa. Tem que usar proteçãozinha, né? Cara, proteção nada, a gente não usa nada, né? Esse que é o problema. Descia corrimão, fazia tudo e proteção zero, cotoveleira, capacete então nunca. Mas faz parte. Faz parte. Então tá bom, Guilherme. Obrigada. Valeu, gente. Curta o carnaval. Pra vocês também, bom carnaval. Curtam com sabedoria. É isso aí. Valeu.